Boa noite. Depois do período em que a vida política nacional esteve quase completamente dominada pelos casos suspeitos que envolveram membros do governo, com vários governantes e atitude reativa a terem de se defender diariamente e alguns a terem mesmo de se demitir, António Costa parece ter retomado a capacidade de iniciativa. O anúncio do pacote de habitação é o último de um conjunto mais vasto, que passou pela realização de conselhos ministros no interior, novas medidas de descentralização de competências, novidades no PRR, entre outras iniciativas. Para lá dos anúncios do governo, a verdade é que os problemas mais prementes do país se mantêm e, por isso, importa perceber como pensa o líder da oposição vir a resolvê-los se e quando for primeiro-ministro. Nesta edição especial do Negócios da Semana, a entrevista com Luís Montenegro, presidente do PSD, obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, eu por convite. Começamos então com um conjunto de tópicos que os portugueses, que os portugueses querem respostas, nomeadamente o mais atual, que é o da habitação. Fez várias críticas às medidas e anunciou também aquilo que acha que é a solução para os problemas da habitação em Portugal, mas começo pelas críticas. Se e quando for primeiro-ministro, revoga imediatamente todo este pacote do governo ou só algumas medidas? Não, mais uma vez, boa noite. Creio que todo o pacote não fazia sentido, porque há medidas até que coincidem com algumas das que nós lançámos dois dias antes do Conselho de Ministros. Portanto, é tudo para deitar abaixo? Não é tudo. Estava tudo a dizer que algumas são muito parecidas, algumas até iguais, em termos de incentivos fiscais, em termos de facilitação de licenciamentos, no bom sentido do termo. Tudo isso vai no sentido de dar maior capacidade de oferta ao mercado. Agora, arrendamentos coercivos, o fim de incentivos como os vistos gold ou a possibilidade de haver alojamento local. O desrespeito pela autonomia do poder local e pela autonomia do poder das regiões autónomas, isso naturalmente, que jamais seriam decisões que eu tomaria enquanto primeiro-ministro. Não acabaria com os vistos gold? Não acabaria com os vistos gold. Acho que há um incentivo que está por aproveitar em Portugal, nomeadamente, utilizando esse instrumento para investimentos, quer de âmbito imobiliário, quer sobretudo até de âmbito empresarial de criação de emprego, nas regiões mais desfavorecidas, nas regiões de maior dificuldade e, portanto, mais baixa densidade populacional. Não acabaria também com o alojamento local? Não acabaria com o alojamento local? Continuaria a conceder licenças? Daria às câmaras municipais que têm autonomia e devem preservá-la e utilizá-la a capacidade de aferirem se nos seus territórios está ou não esgotado aquilo que é a possibilidade de haver investimentos de reabilitação urbana, que foi aquilo que aconteceu nos últimos anos com o investimento no alojamento local. É bom não esquecer, nós não podemos ser pobres e mal agradecidos. Nós precisamos desses investimentos para reabilitar os centros urbanos das cidades, nomeadamente das grandes cidades, como precisámos dos vistos gold também para fazer essa reabilitação. E nunca faria arrendamentos coercivos? Nunca faria arrendamentos coercivos. Acha que o Governo vai recuar nesta matéria? Acho que o Governo vai acabar por perceber que não tem condições para levar por diante esta medida, que é claramente abusiva, que extrapola tudo aquilo que é uma decisão sensata, até porque o Governo não dá o exemplo, que é começar por si próprio. O Estado tem mais de 10 mil imóveis devolutos a quem pode ser dado um destino em termos de habitação. Ainda hoje é assim que mostrou vários casos de existência em várias cidades. E nós defendemos na nossa proposta que esse mecanismo deve até ser também ele muito simplificado, deve ser quase semi-automático. O que me está a dizer é que poderá o PSD quer introduzir a obrigatoriedade de pôr no mercado imóveis, casas que estão devolutas, mas que sejam propriedade do Estado. Que sejam propriedade do Estado e que as câmaras municipais ou investidores privados, naturalmente também suportados no apoio municipal, se disponibilizam para poder aproveitar, para poder recuperar, para poder eventualmente reestruturar de forma a poderem conjugar a finalidade da habitação, porque alguns deles não têm à partida essa finalidade. Mas estão devolutos, estão bem localizados, estão a degradar-se e o Estado tem de dar o exemplo de como é que o Estado quer impor coercivelmente uma determinada medida, um determinado caminho à iniciativa privada, em vez de estimular que ela por si só se manifeste e não faz aquilo que lhe compete em primeiro lugar, que é olhar para aquilo que é seu. Não tem autoridade moral para o fazer. Não tem autoridade moral, é errado e tem até um efeito perverso. Do meu ponto de vista, este tipo de medidas acaba por ter o efeito exatamente contrário àquilo que se pretende. Porquê? Porque como desincentiva o investidor, o investidor vai deixar de promover os seus investimentos e portanto vai deixar de haver oferta. Deixando de haver oferta, face à procura que há, os preços vão aumentar, portanto o efeito é perverso. O PSD apresentou também o seu pacote de medidas, há isenções fiscais, há incentivos, há também penalizações, o Governo quantificou, 900 milhões sem as obras que sejam necessárias, o PSD não quantificou. Faça favor, diga quanto vai custar o seu conjunto de medidas. Nós não quantificámos porque nós apresentámos 44 medidas específicas e aquilo que nos importa a nós, nós somos oposição, nós não temos a possibilidade de fazer a escolha política, portanto nós, eu até já disse publicamente e reitero aqui, nós oferecemos ao Governo o nosso documento para que o Governo possa daí inspirar-se para tomar boas medidas. O que é que nós sustentamos? Sustentamos várias medidas que são de diminuição, às vezes mesmo de eliminação de encargos fiscais. Para quê? Para estimular o investimento. Nós agimos do lado da oferta, para que haja mais promotores, para que haja maior capacidade de colocar no mercado o arrendamento. Agimos do lado da procura, ajudando nomeadamente jovens casais, ajudando famílias que têm mais dificuldade em pagar arrendamento ou em pagar mesmo a despesa com um crédito à habitação. E apresentamos, e aqui há uma grande diferença, soluções inovadoras, soluções que não há hoje, como por exemplo, estimular a construção para arrendamento com, enfim, um conjunto de regalias fiscais que estão pré-determinadas e que são, que dão previsibilidade ao investidor no tempo e ele sabe aquilo que conta do mercado. Tudo isso é quantificável, o Luís Montenegro sabe que as pessoas lá em casa esperam de si que digam quanto é que custa. E uma outra solução que eu não quero deixar de falar, que é chamada habitação combinada, isto é, dando aos promotores a possibilidade de fazerem investimentos, condomínios, etc., os colocarem no mercado e haver também ajudas do Estado para que parte dessa oferta seja aproveitada por famílias mais carenciadas, juntando necessidades habitacionais de pessoas com maior capacidade económica com aquelas que têm menos capacidade económica. Isto é, no fundo, uma política que é crucial, porque nós não queremos estimular mais bares sociais, nós queremos que as pessoas possam interagir e queremos, aliás, que isto também seja um estímulo ao elevador social. Com a inflação muito elevada e ainda com preços de bens e de energia bastante elevados, o Governo poderá passar este ano sem apresentar mais ajudas? Olha, isso é uma boa questão, até porque eu gostava de consumar aquilo que já disse noutras ocasiões, que é, parece-me absolutamente necessário, com os níveis de inflação que temos, que ainda são elevados, porque a inflação parece que acabou no final de 2022, mas não acabou, nós ainda estamos com o nível de inflação. Eu vou-lhe dar aqui só alguns exemplos do que foi o aumento dos preços desde janeiro de 2021 para janeiro de 2023. Rapidamente, nós temos tido muita informação sobre isso. Carne, 25%, óleos alimentares, 55%, gás, 75%, pão e cereais, 25,7%, peixe, 17%, leite, 33%, hortícolas, 30%. Qual é a sua proposta para combater essa inflação? Isto faz com que famílias e empresas estejam ainda fustigadas com o aumento dos preços. E estamos a falar de bens e produtos que não vão diminuir o preço. O facto da inflação estar a baixar... O que já subiu, já subiu, fica lá. Espera-se que baixe mais, não vai retirar este aumento do mercado. Portanto, nós defendemos que deve haver um pacote de medidas sociais, já equivalente àquele que já sustentámos em agosto o último, que ajude as famílias, que ajude as empresas... Mas o Governo, em dezembro, voltou a apresentar outro. Mas foi claramente insuficiente. Acho que o Governo vai ter que o fazer, mas eu quero aqui propor uma modalidade para não onerar as contas públicas, para não haver aqui nenhum prejuízo, nem do lado do déficit, nem do lado da dívida. Acho que, atendendo ao facto de termos tido uma pandemia, atendendo ao facto de estarmos num processo inflacionista prolongado e elevado, e atendendo ao facto também de estarmos num cenário de guerra, que nos afeta e afeta a nossa economia, o Governo deve empreender um programa de regularização de dívidas fiscais e da segurança social, como fez, por exemplo, em 2016, e deve aproveitar a receita que esse programa extraordinário de regularização de dívidas possa trazer e aplicá-lo em medidas sociais. O que eu estou basicamente a dizer é que as pessoas que têm hoje problemas em pagar as suas dívidas às finanças, à segurança social, as empresas que têm dificuldade também e que estão a acumular dívidas dessa natureza, possam ter alguma vantagem, nomeadamente algum perdão de juro, algum, enfim, perdão de coimas que tenham sido alvo e possam ter a oportunidade de reiniciar, no caso das famílias. Mas isso tem impacto também nos gastos do Estado ou no não recebimento, que é a despesa fiscal, que na verdade é caso. É sempre uma forma de ver a questão, mas também é verdade que muitas destas dívidas, se não tiverem um programa de regularização, nomeadamente depois destes três vetores, são dívidas que nunca mais vão ser cobradas e portanto o prejuízo é total. A sua proposta quantifica-se? A minha proposta, ninguém consegue antecipar quantas pessoas e quantas empresas vão regularizar dívidas. Nós sabemos que em 2016, num contexto que não era tão desfavorável do ponto de vista das dificuldades que as pessoas e as empresas atravessaram, a coleta desse programa foi à volta de 580 milhões de euros. Portanto, eu diria que há condições para poder repetir um número desses, o que já dá ao Governo, a possibilidade de fazer um programa de ajuda às empresas, de ajuda às pessoas, que possa retomar, por exemplo, uma ideia que nós defendemos e continuamos a defender, que é a baixa do IVA, na eletricidade, no gás, nos combustíveis, para a taxa mínima de 6%, por um período de meio ano, renovável se este processo inflacionista não for... Eu já leio aos impostos, mas ainda bem que entrou por essa área, o PSD está sempre a dizer que a carga fiscal é muito elevada e de facto objetivamente é, em Portugal, em comparação com outros países. Pergunto-lhe, por onde é que vai começar a descer os impostos, se e quando for o Governo? Pelo IRC? Pelo IRS? E em quanto? Primeiro pelo IRS dos jovens, até aos 35 anos. Já tivemos a ocasião de propor, na última discussão do Orçamento de Estado, uma taxa máxima de 15% para todos os jovens até ao último escalão de IRS. Até ao último, imagina um jovem bem qualificado e que consegue ganhar 10 ou 11 mil euros por mês, imagina, não é impossível em certas situações. Se ganhar 10 ou 11 mil euros já cai no último escalão, esse fica fora porque necessariamente não tem dificuldades para poder ter maior disponibilidade. maior disponibilidade, começa em 15% e depois vem proporcionalmente até ao primeiro escalão. Portanto, a proporção é exatamente aquela que já existe hoje na distribuição dos escalões, o que quer dizer que nos primeiros 4, 5 escalões é quase uma isenção de pagamento de IRS. E sobretudo ajuda a maioria que ganha pouco por definição a entrar nas profissões. Ajuda àqueles que estão a iniciar a sua vida, que tenham as suas qualificações adquiridas com esforço e que nós não estamos a conseguir reter em Portugal, vão para o estrangeiro em busca de uma oportunidade. E faria isso antes de baixar o IRC? Faria isso. À partida, antes de baixar qualquer imposto, o IRS para mim é prioritário, mas não é só no caso dos jovens. Os jovens é com este enquadramento, mas também baixaria, também foi outra proposta que apresentámos, para a classe média, portanto para os escalões até ao 6º escalão, proporcionalmente a taxa de IRS, de maneira a acomodar uma arrecadação de receita, que é possível até que possa crescer. E daí vamos à parte do IRC. Como é que é possível que possa crescer? Eu já lhe vou explicar. No IRC, a nossa proposta é baixar em dois anos 4 pontos percentuais, de 21 para 19, de 19 para 17, cumprindo aliás aquilo que era acordado, ou que estava acordado entre o Partido Socialista e o Partido Socialista em 2014, foi exatamente o ano em que baixámos dois pontos e em que a receita fiscal no final do ano de IRC subiu. Portanto, o que quer dizer que nós, se aliviarmos a carga fiscal, isso não significa necessariamente cobrar menos impostos. E portanto não há aqui uma degradação da situação financeira. Uma coisa é a taxa nominal, outra é a coleta efetiva. Exatamente. Na área da saúde, como é que resolve a grande confusão no atendimento de grávidas em hospitais e no funcionamento de maternidades, que é uma coisa que me faz uma impressão enorme, como é que o nosso país... Estamos com um problema grave. Há uma falta de natalidade e depois as situações... É verdade. Estamos com um problema grave na área da saúde, que é o seguinte. Durante algum tempo, eu creio que o Primeiro-Ministro já deve ter percebido, se não percebeu, afim, está mesmo muito, muito distraído. Houve a perceção por parte do Governo, que reitero-se, está há sete anos a governar, não é há sete meses como eu estou a governar o PSD, está há sete anos. Em sete anos, o orçamento do Ministério da Saúde passou de cerca de 8 mil milhões de euros para mais de 13 mil milhões. Um aumento muito significativo da despesa. Foi um aumento de 80%. O Sr. Primeiro-Ministro até costuma dizer que não foi só isso que aumentou, também que aumentaram as admissões de vários profissionais da área da saúde. O que nós temos é um serviço pior. E porquê é que nós temos um serviço pior? Porque nós estamos a caminho do colapso, talvez não financeiro, porque enquanto o orçamento está de aguentar, o Serviço Nacional de Saúde também terá de aguentar, mas estamos à beira de um colapso do ponto de vista dos recursos humanos. E isso tem a ver exatamente com as necessidades na obstetrícia e na maternidade. Hoje, os profissionais de algumas áreas de especialidade estão a fugir para o setor privado. Sete anos depois... Mas como é que resolveria isso? Eu já lhe digo, sete anos... Mas é que convém perceber qual é o ponto de partida. Sete anos depois, que é para as pessoas perceberem porque é que nós vamos propor aquela solução. Sete anos depois de um governo aumentar a despesa na saúde, enfim, tentar estatizar toda a oferta de saúde e todo o serviço público de saúde nos serviços do Estado, sete anos depois, nunca houve tantos portugueses a recorrerem aos serviços privados de saúde, a terem seguros de saúde... Isso tem outra formulação. Este governo fez mais pela saúde privada do que governos liberais. Ah, e não há dúvida nenhuma. Os maiores amigos da saúde privada em Portugal foram os socialistas. Mas diga lá como é que resolve este problema. E ainda precisam com duas asas na altura, com uma asa bloquista e uma asa comunista. Como é que isto se resolve? Isto resolve-se criando um regime de complementaridade entre o setor público, o setor social e o setor privado. E vou-lhe dar um exemplo. Nós temos em Portugal, hoje, dados dois... Indo o Estado pagar para as pessoas irem ao setor social e ao setor privado em concorrência com o público? E irem ao privado e ao social quando o público não tem capacidade de resposta. Eu vou-lhe dar um exemplo. Mas atenção que mantém-se esse orçamento de 13 mil milhões no público e afinal ainda vai pagar mais aos privados. Não, mas é que vai gerir melhor o público também. Que é outra das consequências das políticas do Partido Socialista. Nós tínhamos, por exemplo, parcerias público-privadas na área da gestão de equipamentos públicos e que tinham uma eficiência muito maior. Melhor serviço e menos despesas. Mas deixe-me só dizer... Justamente a propósito. Mas deixe-me só dizer... Recoberias público-privadas do Hospital Beatriz Ângelo, Vila Franca de Xira e Braga? E aplicaria em outras... Recoberia ou lançaria novos concursos? E aplicaria em outras unidades hospitalares onde isso viesse a revelar-se positivo do ponto de vista daquilo que é um caminho que, do ponto de vista do PSD, é absolutamente imperioso. Nós temos de dar condições também de governação das unidades de saúde. O daquilo que os gestores da saúde mais me dizem, por um país fora, é que precisam de dar autonomia. Mas a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde e o Diretor Executivo vieram trazer uma nova dinâmica ao setor ou não? Não, não vieram trazer uma nova dinâmica, mas estão a corrigir alguma coisa, não dizendo que estão a fazer uma correção face ao passado. Eu vou-lhe dar o exemplo que é aquilo que lhe quero dar. Nós temos hoje, números de fevereiro de 2023, 1 milhão e 600 mil portugueses sem médico de família. Eu, há sete meses, que disse ao Governo, já repeti, e já falei com o setor social, falei com a União das Misericórdias e com a Associação das Instituições Particulares de Solidariedade Social. O setor social tem capacidade instalada e recursos humanos para cobrir este déficit de capacidade do Estado. O que falta no SNS, o setor social e os privados têm. E o Estado não confia no setor social. E eu pergunto porquê? Como é que é possível um Primeiro-Ministro que prometeu ao país que todos os portugueses iam ter um médico de família não é capaz de aproveitar a capacidade instalada, ainda por cima, num setor que é um setor não lucrativo? Eu já não estou a defender um regime de complementariedade com instituições privadas, que também não me ofenderia se isso fosse para servir o cidadão. O Estado pagar para que o cidadão tenha exatamente os mesmos direitos que os outros que estão hoje servidos têm, a mim não me ofende como social-democrata. A mim o que me ofende são aquelas visões fechadas, dogmáticas, em que o serviço público só pode ser cumprido nos equipamentos do Estado e depois as pessoas ficam à porta desses equipamentos, enquanto quem tem dinheiro, que é o que acontece hoje, vai à procura da resposta noutros setores. Como é que Luís Montenegro acabava com os protestos dos professores? Devolvia todo o tempo das carreiras congeladas imediatamente? Não é possível prometer uma coisa dessas, com toda a franqueza. Tem que se falar a verdade. Eu acho que os governantes têm que dizer, e aqueles que aspiram a ser governantes, como é o meu caso, a verdade das coisas. Está a dizer que se for Primeiro-Ministro não vai devolver o tempo congelado das carreiras dos professores na totalidade? Estou a dizer que não há condições financeiras, apesar de eu não ter as contas todas, porque eu não sou o ex-titular do Poder de Governar e só o Ministério da Educação é que sabe qual é o impacto que em cada um dos escalões a progressão na carreira pode ter, porque só o Ministério da Educação é que sabe quantas pessoas estão em cada escalão. Eu o que posso assegurar é que aquilo que é o princípio basilar da política remuneratória e na administração pública é que haja equidade e igualdade. Houve todos os funcionários públicos que tiveram as suas carreiras congeladas. Todos os funcionários públicos têm de ter um tratamento equitativo igual na recuperação do tempo perdido. E aquilo que nós defendemos e que eu defendo é que isso também deve ser aplicado aos professores. Os professores dizem assim, mas, porque o emaranhado de carreiras na administração pública é uma coisa que nunca mais acaba, o ponto a partir do qual nós nos sentimos compensados da mesma maneira que os outros profissionais é superior àquele que recebemos. E se calhar tem razão. Então a proposta é que o Governo possa construir um acréscimo de tempo àquele que já concedeu anteriormente e que na negociação os professores a possam aceitar. Porque eu estou convencido que os professores também têm… Eu gostaria que o quantificasse. Não, não, sinceramente não consigo. Eu creio que… Mas quanto é que está disposto a gastar do horário público para esta medida? Eu estarei disposto a gastar aquilo que for reconhecido como criando uma condição de igualdade, de equidade dentro dos profissionais da administração pública. Portanto, se, como eu acho, os professores, com sensatez, com capacidade que sempre demonstraram de resto, fizeram esse esforço ao longo destes anos todos, em que foram altamente penalizados, de compreender a situação do país, de compreender que dar tudo agora pode significar tirar alguma coisa amanhã. Portanto, com essa capacidade… Durante seis, sete anos, o Primeiro-Ministro disse que virou a página da austeridade. Portanto, criou condições para as pessoas dizerem… O Primeiro-Ministro, de facto, criou condições de ilusão capazes de dar às pessoas, precisamente, a perceção de que era possível isso. Mas não é. E, portanto, deixe-me só dizer. Mas eu acho que é possível… Para terminar este ponto, por favor. Na negociação… E acho que os professores podem até não o dizer agora, nesta fase inicial da negociação, eu também percebo, a pretensão seja de recuperação total, como, aliás, qualquer profissional da administração pública. Mas eu estou convencido… Sobretudo os líderes dos sindicatos que… Mas eu estou convencido que se houver uma proposta que seja execuível, que corresponda a uma recuperação que dê essa garantia de igualdade de tratamento que os professores estarão disponíveis para aceitar. E acho que há uma metodologia que se pode seguir, que é, por um lado, haver uma diminuição do tempo, enfim, total. Por outro lado, eventualmente haver até um pagamento extraordinário, uma solução que dê aos professores o reconhecimento que eles precisam. No caso das pensões até houve um pagamento extraordinário para evitar que a base subisse muito. Até porque nós temos um problema grave hoje de atratividade para a carreira do centro. Não temos tempo para lá ir. Nós temos muitos professores que nos próximos anos vão atingir a idade da aposentação… E os jovens não querem… E temos cada vez menos pessoas disponíveis para ir para esta vida. Diga-me uma coisa… Já agora só dizer-lhe uma coisa… Muito rapidamente, senão não conseguimos ver os vários pontos da governação. Mas é mesmo rápido. Eu acho que não há justificação nenhuma para que o Governo não aproveite todas as ferramentas, até digitais, que têm hoje à sua disposição para ter um modelo de colocação que seja mais justo. Eu estive e tenho andado pelo território, tenho corrido o país todo, tenho encontrado professores que estão a 200 km de casa quando podiam estar a 10 ou a 15. E é desorganização. Porque foram colocados na primeira fase e depois são prejudicados por não poderem ir à segunda e à terceira. Uma pergunta subsequente que tem a ver com aquilo que o Governo queria fazer na educação para a resposta rápida, que era acabar com os exames finais nacionais no secundário. Portanto, avaliação externa às escolas. Teve que ser a Ministra da Ciência e do Ensino Superior e vir dizer que cuidado, que isso vai dar cabo, vai degradar a qualidade do ensino superior e depois lá pararam. O que é que acha desta iniciativa de acabar com a avaliação dos alunos externa, que na minha, segundo se pode calcular, as próprias escolas seriam incentivadas a ter cada vez notas mais altas? Sem avaliação externa. Absolutamente. E os próprios professores não serem avaliados num sistema que seja eficiente. Se for Primeiro-Ministro, vai voltar a pôr exames, mais exames nacionais como existia e avaliar os professores efetivamente? Apresentei a proposta hoje à tarde, apresentou o meu grupo parlamentar na Assembleia da República. Nós defendemos exames de aferição no quarto e no sexto ano, exames nacionais no nono e no décimo segundo ano. E estes exames de aferição nos fins de ciclo, no quarto e no sexto ano, são precisamente para aferir se todo o programa de aprendizagem está a ter sucesso ou não. É para ter efeitos, não é para ser letra morta. E a competição ajuda. Eu sou, enfim, um filho do sistema público de educação, estudei em escolas públicas. O sistema público era altamente competitivo e avaliava... E nunca me senti diminuído, e depois quando me candida até à faculdade e tudo, nunca me senti diminuído pelo facto de estudar numa escola pública. E hoje fico frustrado, para não dizer mesmo indignado, quando se vêem os rankings de resultados em que as primeiras dezenas de escolas que aparecem à frente são todas privadas. Já agora, mais uma perversão. Escolas privadas em Portugal estão esgotadas na sua capacidade. Claro, porque depois acontece como na saúde. Porque como se tirou qualidade e exigência à escola pública, como não se conseguem recuperar as aprendizagens perdidas no tempo da pandemia, as pessoas estão a procurar uma solução, estão a usar as suas poupanças, estão a usar aquilo que podia ser utilizado toda a finalidade para a educação dos seus filhos ou netos. 20 segundos para esta questão que é, admite introduzir o regime de capitalização na segurança social e se sim, quem é que paga o rombo dos desvios de parte das contribuições para este sistema de capitalização que não vão para a distribuição e fica lá a faltar o dinheiro? Neste momento não tenho essa opção. Diz neste momento. Um dia poderá vir a fazê-lo. Nós não podemos excluir essa possibilidade. Isso para mim parece uma evidência. Acho que até os socialistas, por mais que queiram negar isso... Eles já o puseram na lei, mas é a crescer aos descontos que já fazem. Por mais que queiram negar isso, até um socialista jamais poderá dizer que jamais o não fará. O que eu quero dizer é que neste momento isso não está em cima da mesa. Porque iria precisamente trazer um grande rombo para as receitas do sistema de redistribuição. porque há naturalmente um período de transição que tem um custo que é preciso ser trabalhado. Muito bem, foi muito claro. Pergunto-lhe, na área das obras públicas, eu tenho pensado para comigo que aquilo que parece uma governação está traduzindo numa desgovernação ou numa falta de clareza nos objetivos do Governo. O que é que eu quero dizer com isto? O Governo propõe-se, para além de continuar a pagar 1.500 milhões de euros por ano em rendas das parcerias públicas ou privadas rodoviárias, que fazem 15 mil milhões em 10 anos, quer construir uma renda ferroviária do Programa 2030 que custa mais de 10 mil milhões de euros e construir um novo grande aeroporto, tudo indica que se está a preparar para isso, mais acessos, que custa também 8 a 10 mil milhões de euros. Isto tudo somado já vamos em 35 mil milhões de euros. O país tem dinheiro para isto tudo. Não, tal como o José Gomes Ferreira disse, eu peço desculpa estar a esboçar um sorriso, mas eu não consigo evitá-lo. É que usou 3 ou 4 vezes o verbo querer. O Governo quer. Quer. O Governo quer. Sim, e depois atrasou-se com tudo e com as próprias obras do Governo. E já quis. Tudo isto, aliás, como este pacote da habitação, mais de 70% daquelas medidas já foram anunciadas noutras ocasiões, com mais vírgula, menos vírgula. Então, o que é que o Luís Montenegro fará se e quando for Governo, nestas 3 grandes áreas? Em primeiro lugar, parcerias público-privadas rodoviárias. É uma boa questão. É uma boa questão porque nós estamos a caminhar para o fim dos contratos de concessão. Entre 2030... Se os concessionários não empurrarem o Estado para os alargar, porque já vimos isso, nas próprias barragens da EDP. Os contratos, para já, têm prazos determinados. Entre 2030 e 2033, todas as concessões... Portanto, nessa altura, o Governo, que estiver em funções, espero que seja do Partido Social Democrata, terá de tomar uma posição. Ou o Estado assume a gestão destes equipamentos... E, na sua opinião, quer que isso aconteça? E isso traduz-se em ficar com toda a receita que hoje despende em termos de contrapartidas que paga às concessionárias. e pode fazê-lo e pode aplicar esse montante, nomeadamente diminuindo o preço das portagens. E é isso que quer fazer. E a diminuição do preço das portagens, do meu ponto de vista, é possível, é viável e eu farei isso até porque grande parte daquilo que está a ser amortizado nestas parcerias público-privadas tem a ver com custos de investimento, que já não vão ser feitos porque as infraestruturas já existem. Quer dizer, haverá custos de manutenção, mas não haverá custos de investimento. Haverá uma segunda hipótese, que é renovar concessões em condições muito mais favoráveis ao Estado do que aquelas que estas foram e, com isso, eventualmente, utilizar a receita que daí advém para diminuir o déficit e a dívida. Já não temos tempo. Mas deixe-me só dizer-lhe, porque é importante, é que este Governo convive muito bem com aquilo que se passa nas parcerias público-privadas rodoviárias. Nem falam nisso. E não é capaz de fazer um esforço, como foi feito de 2011 a 2015, de renegociação, que na altura, pelo menos, culminaram com uma diminuição de 15% dos encargos até a final. Mas o Luís Montenegro e o PSD querem ou não construir um grande aeroporto na região de Lisboa? Queremos que haja uma solução aeroportuária que dê a resposta que, atual, não é capaz de não. Mas passando pela construção de um grande aeroporto de raiz? Não, passando por aquilo que for a conclusão, ou as conclusões que a Comissão Independente que está hoje a trabalhar só porque houve uma intervenção do PSD, está a fazer aquilo que nunca ninguém fez até agora, que é uma avaliação ambiental estratégica, comparativa, ainda por cima, mas nunca ninguém fez a avaliação ambiental estratégica. Nós não estamos, contrariamente ao que se diz, nós não perdemos um ano com esta decisão. Nós ganhámos umas décadas, porque fizemos aquilo que nunca ninguém tinha feito. Mas eu tenho que insistir, quer um novo grande aeroporto, se a Comissão o disser e a Comissão não é responsável por ir buscar o dinheiro dos impostos justos portugueses para o financiar, será um Governo de PSD ganhar as eleições. Os nossos princípios, para haver esta metodologia... Ou quer uma solução que era mais barata, que era a Portela mais um, seja Montijo, que tem problemas ambientais, como sabemos, seja, por exemplo, a Alverca, que já lá tem um aeroporto, não era mais barato e mais prático? Nós não vamos antecipar as conclusões de uma Comissão Técnica Independente que nós próprios propusemos e que integra, nomeadamente... Então aceitará o que a Comissão disser? Não, mas vamos lá ver, a Comissão não vai decidir pela política. Mas vai apontar a solução que acha mais... Vai apontar, vai apontar vantagens e desvantagens de cada solução. E vai apontar uma coisa que foi uma exigência do PSD, e minha particularmente, é que cada solução deve ter um preço e um prazo bem identificados. Um comparador. Para haver comparativo. O que é que nós exigimos? Nós exigimos, primeiro, já agora, convém até recordar o Primeiro-Ministro, que ele anda esquecido também sobre isso. Nós exigimos, e o Primeiro-Ministro aceitou, começar de imediato as obras de requalificação do aeroporto da Portela, que não é para aumentar a capacidade, é para melhorar o serviço. Ainda não começaram. E nós já fizemos o acordo há quase meio ano, caminha para meio ano. Depois propusemos que houvesse esta Comissão Independente para uma avaliação ambiental estratégica comparativa das várias soluções e que fosse mesmo independente, que não fosse constituída por pessoas que já têm opinião formada, porque isso não é ser independente. E em terceiro lugar, que houvesse precisamente a definição de prazos e de preços, não só para o equipamento. Já agora deixe-me também precisar isto. O equipamento em si, aeroportuário e para todas as infraestruturas que são necessárias, nomeadamente a acessibilidade. Esta matéria levava-nos aqui muito tempo. Para irmos ao pormenor, temos que passar para outro tema, o dossiê da TAP. Pergunto-lhe, foi recentemente, aliás assim que deu a notícia em primeira mão disso, em novembro passado, que havia uma investigação sobre a maneira de David Nielman e Humberto Pedrosa, mas sobretudo a parte de David Nielman, ter entrado no capital da TAP em 2015, 2016, com o dinheiro que a própria TAP está hoje a pagar através de um sobrecusto da compra de aviões. É uma matéria demasiado grave que eu nunca esperei ver, envolvendo o próprio construtor, a Airbus. Eu conheço todos os pormenores deste assunto, ou pelo menos em termos de opinião pública eles são sabidos. Como é que reagiu a esta divulgação? Também com estupefação. E sobretudo, o Governo da altura tem que dar explicações? Com certeza que o Governo da altura tem que dar explicações sobre as suas decisões e o contexto. Mas o Luís Montenegro era líder parlamentar, na altura não sabia, mas não soube. Mas repara bem, repara bem, era o que faltava que eu por ser líder parlamentar não estivesse eu próprio disponível para dar explicações sobre aquilo que votei, que defendi. Sim, mas a pergunta é mais concreta, não soube na altura? Com certeza que não. Esse assunto está por esclarecer, não está comprovado, não está comprovada a conclusão. Mas a Vireira de Almeida, a Sociedade de Advogados fez na altura um parecer, que não foi público obviamente, mas que entregou ao Governo a dizer que aquilo era legal. Não está comprovado que tenha havido nem favorecimento, nem uma adulteração das regras de capitalização da empresa através da negociação feita diretamente por um dos seus acionistas com um construtor de aviões. Isso não está comprovado, mas deve estar e deve ser esclarecido. Quanto a isso, nada a opor. Mas também tem que ser esclarecido com igual clareza e com maior profundidade, diria eu, aquele que foi para mim o maior crime político e financeiro que se meteu em Portugal nos últimos anos, que foi renacionalizar parte do capital da TAP e renacionalizar de uma forma absolutamente esquisita. Houve dois momentos. Houve uma altura em que foi subir a participação do Estado, mas não era renacionalização porque o direito privado aplicava-se, primeiro foi para 51% sem direitos económicos e isso é absolutamente estranho. Foi uma recompra para o Estado, portanto é uma renacionalização. Mas depois em 2020 foi mesmo a assunção de 100%. Mas deixa-me, José Gomes, deixa-me só dizer isto, é que isso foi feito transferindo para o Estado o risco associado à operação, sobretudo... Garantia dos créditos mesmo. Do lado financeiro, não lhe dando sequer a possibilidade de ter a maioria do capital, pagando aos acionistas essa parte. Portanto, repare bem, o Governo achou, como aliás os Ministros que passaram pelas infraestruturas e o Primeiro-Ministro, a TAP tinha que ser nacional, a TAP tinha que ser do Estado. A bandeira estava acima de tudo. E, portanto, vamos renacionalizar o capital e mandar na TAP, para simplificar a linguagem. Depois, chegámos a 2020. É verdade que houve um problema na aviação. Mas eu pergunto-lhe, porque muita gente pensa que teve a ver com o impacto do Covid-19, mas a TAP foi intervencionada, e Pedro Nuno Santos foi muito claro nisso, ao abrigo do Estatuto da Empresa Económica, a Empresa em Desequilíbrio Económico. Com certeza, mas não foi o problema da TAP, foi o problema das companhias aéreas todas do mundo. Está bem, mas se Luís Montenegro estivesse como Primeiro-Ministro, Tu deixava a TAP falir? Não, eu nunca deixava, era a TAP chegar a 2020, como este Governo deixou. Como nunca tinha tomado a decisão de 2016, pelo contrário, eu concretizava o processo de privatização até o capital ser 100% privado, quando chegasse a 2020, se houvesse alguma ajuda do Estado, nos termos em que a União Europeia veio a permitir, fosse feita. Como, por exemplo, a Alemanha fez. E acha que os privados tinham conseguido dar a volta à TAP quando eles próprios estavam a perder 100 milhões de euros por ano? Isso são os riscos da operação. Ninguém pediu a ninguém para comprar a TAP, que eu saiba. Portanto, os investidores compraram porque confiaram na operação, como aliás vai acontecer agora. Então concorda com a reprivatização em curso? Eu concordo com o facto da TAP ser privada. Agora, o que é o cúmulo disto tudo, é que quem decidiu renacionalizar a TAP, e num segundo momento, a 100%, agora está disponível para privatizar parcial ou até totalmente. Mas sabe porque a Comissão Europeia mandou. Pois sei. E não só, e não só. E é porque aquilo é uma fonte de problemas e o Governo quer ser livre desses problemas. Não tínhamos dúvidas quanto a isso. Mas o que é que espera da Comissão de Inquérito? Espera esclarecimentos, nomeadamente da parte da gestão que diz respeito aos últimos anos, com o atual Presidente e o atual... Se eu me fosse a ter apenas o objeto da Comissão, não esperava grande coisa. Enfim, esperava a explicação de algumas decisões da Administração. Como eu sei e conheço bem as Comissões de Inquérito, vai ser inevitável falar de tudo aquilo que aconteceu de 2015 até 2020. E, portanto, nós vamos ficar a saber qual foi o fundamento que levou o Governo a tomar estas decisões, que tiveram como consequência a injeção de 3.200 milhões de euros na companhia, com mais prejuízes. Porque não foi só isso, foi isso. E foi um processo de reestruturação, que tirou salários aos trabalhadores, que tirou algumas rebelias aos trabalhadores, e que não está a oferecer o melhor serviço nem ao país, nem às pessoas que acedem à TAP, até porque tem havido greves, tem havido instabilidade, tem havido um serviço que, infelizmente, não é aquele que era o desejável. Patrícia Dantas, deputada do PSD da Madeira, que está na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP do Mojo-Posse, foi acusada de fraude na obtenção de subsídio que tem a ver com o megaprocesso da AIMIN, da Associação Industrial do Minho. É um embaraço para o PSD? Nenhum, porque, como já tive a ocasião de dizer, essa situação já se colocava quando ela foi candidata, quando ela foi eleita. Colocava-se até ontem e coloca-se hoje exatamente nos mesmos tempos. Não houve nenhuma evolução. Não sente nenhum incómodo de haver uma deputada nestas circunstâncias? Eu preferia que a deputada não tivesse esse problema. Esse problema ela já o tinha antes de ser deputada. Então, mas o Luís Montenegro podia ter dado a indicação de que era melhor não fazer parte de uma Comissão de Inquérito que vai ter tanta visibilidade. Não, por amor de Deus, então, se ela está aí no exercício pleno das suas funções, porque é que eu ia estar a discriminar uma deputada por isso? Sujeita-se à crítica legítima ainda mais. A única pergunta que me podia fazer... Por isso é que lhe pergunto se é um embaraço. A única pergunta que me podia fazer era se eu a tinha convidado para ser deputada ou não, mas isso... Está bem, mas que na altura em que a convidou-se sabiam ou não que ela tinha estas questões para resolver com o Estado. Não, isso é público, isso é público. Estou, aliás, absolutamente confiante que ela não tem nada a ver com isso. Ela está no meio de cento e tal arguídos e com um grau de responsabilidade que parece-me que é inexistente do ponto de vista penal. Mas, sinceramente, não há nenhuma... O que eu quero significar com isto não é desvalorizar a questão, pois é evidente que se me pergunta se eu convivo bem com um deputado meu que é erguído, pois sim, eu preferia que não fosse. Mas o facto de ser erguído não quer dizer que seja culpado. No caso em questão, é um caso antigo, que ela já tinha antes. E, portanto, sinceramente, não há nenhuma objeção. Lembraram-se agora, porque a senhora deputada foi para a comissão de inquérito. Mas todas as outras comissões que ela faz parte, não tem problema nenhum. Nós lembramos de todos os casos e temos que os abordar a todos. E com certeza, e eu também tenho que responder. Acho que este caso não merece essa... O Luís Montenegro concordou com a... concordou com o feixe da refinaria de Matosinhos e as centrais a carvão em Sinos e no Pego quando grande parte dos países europeus ou continuaram a construir as que tinham ou mantiveram em funções e não foram ocorrer fazer esta transição energética que continua a precisar de energia da forma clássica para aguentar as novas formas, nomeadamente eólicas e fotovoltaicas. Eu concordo com a transição energética, concordo que Portugal é muito competitivo nas energias renováveis e deve apostar nisso e deve tirar partido disso, nomeadamente não perdendo o objetivo das interligações com a Europa. Também concorda com as ligações da alta tensão da eletricidade e com o gás adulto para hidrogênio. Deixe-me só acabar. Objetivo esse das interligações elétricas, estou a falar das elétricas, que está hoje altamente penalizado, basta ver as notícias dos jornais espanhóis e franceses para ver como se estão a desresponsabilizar os governantes espanhóis e franceses desse acordo. Só em Portugal é que ninguém está atento a isso e o Primeiro-Ministro esconde essa questão dos portugueses quando garantiu que estava tudo resolvido. Os espanhóis e os franceses não querem fazer a parte. E não vão fazer, e não vão fazer. E o gás adulto para hidrogênio verde vai ser uma miragem. Eu não acredito nisso. Também não vai ser feito. No meu ponto de vista não vai ser feito. Mas o Governo anda a fazer promoção. O Governo quer, o Governo fez uma encenação com o Presidente do Governo Espanhol, Sánchez, com o Presidente Macron, e até numa segunda versão... Com o Presidente Alemão. E até numa segunda versão com a Comissão Europeia. Mas isso já tinha feito o Governo, o nosso Governo, em 2014 e em 2015, com compromissos e até com financiamentos. Infelizmente, não viram a luz do dia. Mas agora, eu não tenho dúvidas, que não há vontade política para fazer isso. Mas eu não quero deixar de responder à sua questão. Eu também acho que houve voluntarismo a mais nesses encerramentos. Não quer dizer que eles não tivessem que ser feitos. Mas não havia a imposição da União Europeia. Agora, nós fomos, efetivamente, talvez demasiado voluntaristas, e pagámos um preço, e estamos a pagar um preço, por isso, fruto daquela que veio a ser a instabilidade do mercado energético, que veio com a pandemia, e depois com a inflação e a guerra. Aumentámos brutalmente as importações de eletricidade no ano passado, precisamente, por causa dessa transição brusca. E os preços mantêm-se muito elevados. Disse-me que concorda com a transição energética, mas é uma transição muito cara, e que contribui também para haver uma vergonhosa pobreza energética em Portugal. É ou não é verdade? É verdade. É verdade que nós temos condições para termos um preço de energia mais barato. Nomeadamente, daquela que somos capazes de gerar por fontes renováveis. Porque nós já temos uma grande capacidade nesse domínio. Mas tudo o que é instalado é subsidiado. Nem tudo. Mas tem direito de entrar na rede. À frente das outras, formas de energia... O Governo andou a fazer leilões para atribuir, por exemplo, licenças do solar e, portanto, da produção no fotovoltaico também. O que é que aconteceu? Grande notícia, tínhamos atingido o preço mais barato do mundo naqueles leilões. Agora vamos ver quantas ligações, quantos investimentos é que foram feitos e quantas ligações à rede é que foram feitas. Eu não conheço. Francamente, eu não conheço. Foi mais uma ideia que não saiu do papel. Com contratos, com um leilão feito, com uma tarifa garantida... Ainda vai o Estado pagar indenizações por causa desses projetos? Eu espero que não. Sinceramente, espero que não. O que as pessoas que andam nesse setor me vão transmitindo é que a REN não está a fazer as ligações e que, portanto, os investidores se vão escudando nisso para não cumprir aquele que foi o seu compromisso para ganharem, precisamente, aqueles leilões. Grande parte disto é ilusão. Mas nós temos um ministro e membros do governo a fazer de conta que está tudo em execução. É exatamente como no caso do hidrogênio. Também não confio muito naquilo que está hoje a acontecer. Ainda não percebi, aliás, muito bem. Devo confessar isto como português, como político. Eu creio que Portugal não pode estar a subsidiar em excesso e a criar rendas excessivas para o país só para cumprir determinados... Mas é o que vai acontecer no hidrogênio, que é uma forma de energia que gasta 1.6 unidades de energia para produzir uma unidade. Isto é um contrassenso. É verdade. Se vier a ser concretizado. Se vier a ser concretizado. Mas o PRR destina mais de mil milhões só para isto. É verdade. Acha que é um erro? Acho que é um erro. Acho que não está demonstrada a maturidade da tecnologia. Acho que a subsidiação é excessiva e mais. E as formas de transporte do produto final, vamos chamá-lo assim, não estão asseguradas. porque a via marítima está sempre disponível. A via do gasoduto não está disponível. E não sei se vai estar. Eu não confio, sinceramente, que vai estar. Consegue responder-me em 20 segundos esta pergunta que é ao longo dos últimos anos eu via pouco e pouco o Governo a mudar quase toda a presidência dos fiscalizadores da atividade política e dos reguladores e dou exemplo a própria Joana Marques Vidal que foi substituída na Procuradoria Geral da República o Tribunal de Contas o Governador do Banco de Portugal. Posso parar aí? A entidade de reguladores e serviços energéticos que é o mais politizado de reguladores económicos foi para lá já mais um assessor e um ex-secretário de Estado e até a autoridade da concorrência que vai mudar. Quando for o Primeiro-Ministro vai acabar com esta politização dos fiscalizadores e dos reguladores? Aí já não preciso de ser Primeiro-Ministro pode ser já já como líder da oposição eu já apresentei um projeto de revisão constitucional Mas acha que isto é demais? Não, eu vou-lhe dizer eu já tenho as minhas ideias estão apresentadas podem não ser conhecidas talvez a deficiência seja minha em termos de comunicação mas eu digo nós apresentámos um projeto de revisão constitucional onde dizemos os seus primeiros três exemplos Procurador-Geral da República Presidente do Tribunal de Contas Governador do Banco de Portugal deixarem de ser nomeados sob proposta do Governo ou seja serem nomeados sob proposta do Senhor Presidente da República com uma válvula de, enfim escape para um controle político que é dois terços do Parlamento poderiam revogar essa opção ou essa decisão se não tivessem garantido Mas teria que haver nova proposta do Presidente Com certeza se não houvesse garantias de independência mas espera não fica por aqui Exatamente, temos quatro minutos Está bem, mas é que as propostas têm que ser explicadas e até ditas senão depois as pessoas dizem não as conhecemos Há partes agora não temos tempo Presidentes Presidentes das entidades reguladoras serem nomeadas pelo Presidente da República sob proposta do Governo Ou seja, acontecer aquilo que acontece hoje por exemplo com o Tribunal de Contas e o Governador de Anteproteca Foi bem claro A imigração Em vez de ter o Governo sozinho a ter essa capacidade A imigração com o I para não haver dúvidas nos espectadores deve ser seletiva por razões económicas ou deve ser indiferenciada por razões humanitárias E pergunta seguinte como é que sentiu o puxão de orelhos do Presidente da República sobre as suas declarações acerca desta matéria Questões humanitárias normalmente não correspondem à imigração económica estamos a falar normalmente de refugiados e portanto questões humanitárias estão sempre suplantam sempre qualquer política de imigração económica Sim, e os que vêm para trabalhar em Portugal Relativamente à imigração económica a minha resposta é Portugal precisa como de pão para a boca de mão de obra a todos os níveis menos e mais qualificada precisa de todos para todos os setores da atividade da agricultura à indústria ao turismo aos serviços todas estão carentes de mão de obra Nós temos um problema demográfico que faz com que as previsões sejam que a 40, 50 anos Esta resposta também é para 20 segundos seja breve É difícil sejamos menos 2 milhões ou 2 milhões e meio de pessoas Nós precisamos de imigrantes para nos ajudarem a construir um Portugal pujante um Portugal que crie condições de sermos Então a imigração económica deve ser seletiva na sua opinião Nós devemos ter um programa também já o propusemos no Parlamento um programa de atração de acolhimento e de integração de imigrantes naturalmente procurando aqueles que são correspondem em termos de perfil àquilo que são as necessidades do nosso mercado de trabalho e também têm mais facilidade de integração Eu vou lhe dizer vou lhe dar dois casos Temos mesmo que terminar este ponto captar estudantes para o ensino superior estudantes estrangeiros é uma boa forma de nós simultaneamente qualificarmos as pessoas nas áreas que queremos e integrá-las cá Segundo os imigrantes poderem ter políticas de acolhimento e integração que salvaguardem poderem trazer as suas famílias porque se trouxerem as suas famílias vão criar condições para que os seus filhos aqui possam ficar e possam ajudar Eu ontem reuni com brasileiros em Braga e fiquei satisfeito sinceramente satisfeito porquê? Eles disseram-me assim Senhor Presidente concordamos consigo acolher e integrar com responsabilidade Fica registrado também para as outras comunidades acolher e integrar com responsabilidade Eles estão disponíveis para isso Esta quarta-feira temos terminado Deixe-me só dizer isto Há uma coisa que não pode passar em claro é que o Senhor Primeiro-Ministro disse exatamente o mesmo que eu disse Está bem e está a dizer ao Presidente da República que o Presidente não puxou as orelhas Ele disse no estrangeiro porque ele em Portugal não diz isso Ele tem duas caras mas eu só tenho uma Eu digo sempre o mesmo e digo mesmo há 5 anos Temos de terminar tudo o que disse e quando for governo precisa de apoio para governar apesar das sondagens terem dado esta quarta-feira saiu mais uma a indicação de que a direita toda somada em teoria já está à frente da esquerda De qualquer forma precisará sempre de apoio e a pergunta tenho que a fazer e é importante que se defina porque já disse que está preparado para governar a qualquer momento é para além da iniciativa liberal que por sua vez não aceita integrar um governo onde também esteja ou chega fará um acordo com o chega ou não? Ou de base parlamentar sem irem para o governo ou integrando o governo como eles pedem? Como disse o José Gomes Ferreira preciso de apoio parlamentar e o apoio que eu desejo é ter no mínimo 116 deputados do PSD é esse que eu desejo e é esse que eu vou procurar e é por ele que eu vou lutar Mas se não estiver pede o apoio do chega ou não? Se não estiver na altura em que houver eleições eu vou dizer aos portugueses aquilo que vou eu não vou fazer como outros fizeram no passado como o atual primeiro-ministro fez que foi dar a Portugal no dia seguinte às eleições um governo que os portugueses não quiseram e não desejaram Não disse que ia governar com o Bloco de Esquerda e com o PCP e portanto eu deixarei isso claro no momento que é adequado Então admite que possa ter que anunciar aos portugueses que era um acordo parlamentar com o Chico Eu deixarei isso claro no momento que eu considero que é adequado Devo-lhe dizer uma coisa esta entrevista eu tenho que agradecer porque nós falámos de questões ainda que muitas vezes em 20 segundos Os portugueses é que podem agradecer Eu tenho que agradecer porque nós falámos Eu agradeço a sua disponibilidade pessoal para estar aqui Nós falámos daquilo que interessa às pessoas falámos de saúde de habitação de educação de obras públicas de energia de custo de vida E muito ficou por falar E eu quero dizer aos portugueses eu sei que estas são as vossas preocupações Eu sei que hoje Pronto, agora o Luís Montenegro já está na declaração de campanha eleitoral Quando chegarmos à campanha eleitoral eu vou ser muito claro E há uma coisa que podem ficar a saber já Eu não vou pactuar com partidos que são anti-Europa anti-NATO pró-Rússia ou partidos que tenham políticas racistas ou xenófobas Estejam descansados Nós vamos dar a Portugal o governo que os portugueses precisam Mas não vamos antecipar as coisas nem vamos inquinar a nossa mensagem com aquilo que os portugueses hoje não estão preocupados em saber Faltou muito nesta nossa entrevista muitos pontos infelizmente não tivemos tempo Vêm aí eleições europeias Mas nessa altura se ganhar as eleições o governo não terá muitas condições para continuar Certo? Logo veremos as condições políticas do governo Neste momento o governo tem todas as condições O governo só está numa má situação por culpa própria porque não lhe falta apoio parlamentar Não lhe falta a colaboração de todos os órgãos de soberania O governo tem tudo tem um PRR que dá 18,2 mil milhões de euros de investimento a 100% Mas admite fazer cair o governo por razões objetivas? Eu não tenho votos para fazer cair o governo Admito que se houver uma instabilidade no país que seja inultrapassável se o governo continuar completamente incapaz O Sr. Presidente da República é quem tem esse poder deverá agir em conformidade Já disse isso e não tenho problema nenhum em dizê-lo Desejo que isso aconteça Não, não desejo Desejo que o governo governe Desejo que o governo cumpra o seu programa Infelizmente não está a fazer e não vejo vontade de o fazer Eu acho que o Dr. António Costa o programa começou com o seu introito a dizer que o Dr. António Costa tinha recuperado a iniciativa andava Esse é o objetivo não é a opinião Agora também vai aos distritos fazer aquilo que eu ando a fazer há meio ano Agora tem política de habitação que não teve Temos terminado Luís Montenegro Agora tem algumas coisas mas eu vou lhe dizer soa tudo a muito pouco e mais e soa tudo a muita encenação e a muita ilusão porque mudar nas estruturas do país ter políticas arrojadas correr o risco isso eu não vejo Luís Montenegro muito obrigado é tudo muito obrigado pela vossa atenção até quarta-feira tenham uma boa semana Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto